Eu vou falar sobre os principais motivos que levam os clientes ao seu estabelecimento, principalmente no setor de serviço. Primeiro, de toda necessidade pessoal, é a necessidade do cliente. Lembre-se que a necessidade não é só a mãe da invenção, mas como o que leva o seu cliente ao seu estabelecimento. Ele está procurando algo, satisfazer algo, algum desejo dele, aprende isso. O cliente vai te procurar para resolver algum problema dele. Segundo, uma experiência passada, ou seja, ele já foi em outros, talvez, e foi mal atendido. No caso de você ser um dentista, ele já passou por algumas situações, sentiu dor, não sentiu confiança no profissional. Talvez ele esteja te procurando por causa disso, porque é uma experiência passada. Ou às vezes ele já foi em você também, sabe que você é um profissional bom, ou alguém que atendeu eles de forma superior, e ele vai voltar a te procurar, independente do preço que você pratique. E por último, com relação também que tem a ver com essas experiências passadas, e muito importante, é o boca a boca. Pare e perceba um pouco, quando você vai no médico, você busca informação com quem? Com um familiar, com alguém que já tenha ido no médico, um amigo. Geralmente são as pessoas que te influenciam no seu círculo social. Muito provável que o boca a boca corra melhor, de forma mais eficaz, entre familiares. Você vai procurar para um primo, que são pessoas que vivem o seu cotidiano. Então a minha dica é, fique esperto, tá? Com os principais motivos que levam os clientes ao seu estabelecimento. Clique em gostei, indica esse vídeo para mim, meu muito obrigado.